Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizem-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizem-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Estou deixando meus amigos para trás Para curtir a minha family Família sempre em primeiro lugar Papel de família não se pode alugar Porque esposa faz o que nenhum amigo faz Eu descobri o verdadeiro significado de família Esposa e filha estão em casa para vigília Cuidar de crianças, trabalhos de casa Não é só para isso que uma mulher se casa Mulher precisa de um marido que a dê atenção Atenção, que casamento não é pura obrigação É decisão de livre, espontânea vontade Porque casamento implica maturidade Filhos precisam de um pai que os diga boa noite Bom descanso e de manhã diga bom dia Esteja presente de noite e de dia Porque cuidar de família é uma tarefa que não se adia Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizem-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizem-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Eu já fui solteiro Diverti-me, brincava até de acedido mas depois converti-me Quando eu percebi que me esqueci de ser bem Esqueci-me de ser esposo porque eu sempre gastava o tempo Com amigos em baladas eu gastava mais de milha Acho que era suposto ter gasto com a família Gastava em bebida e as marranças raparigas Enquanto esposa e filhos lá dormiam de barrigas Se ainda quer curtir, não se case Aproveita a juventude, não ambicione esta fase É muita carga, muita despesa Homem quem eu amo tem que pôr pôr na mesa Não namoro pra se casar, case pra namorar Mas antes construam uma casa pra morar Não se deve correr pra contrair o matrimônio Não até pelo menos ter-se um patrimônio Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizer-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Eu estou a fugir, hoje eu vou a casa cedo Dizer-me não, leide, fica mais um pouco Mas eu não posso porque eu tenho esposa em casa Eu tenho filhos por cuidar e eu não posso mais ficar Porque não podes mais ficar Eu sou pai de família, adoro festa Mas eu tenho de abandonar Mas eu prometo que amanhã Cá estarei de novo Para mais uma vibe e convosco entornar Eu sou pai de família Adoro festa Mas eu tenho de abandonar Mas eu prometo que amanhã Cá estarei de novo Para mais uma vibe e convosco entornar